Fala galera do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, tô jogando com meu amigo aqui no Free Fire, beleza? Então se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal E já pulou? Ei Então galera, hoje vamos começar aqui, beleza? Bora jogar aqui A fila da mãe, velho Ô Pedro, eu caí dentro de uma casa aqui Tá moleque Você já pegou uma mochila Ô Pedro, onde você tá, pô? Que? Oi Pedro Tô pegando as coisas, mãe Eu tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Tô pegando as coisas, mãe 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 Véi, a mina não tinha nada, véi Você quase morreu Tô pegando as coisas, mãe 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 Eman, a área de segurança é a vice-versa. Ok. Ok. Eman, para que a cara de forma. Poxa, tem que atirar não é isso. Já que medo, filho. Ah, moleque, matei no novo. O papo é bom demais, mano. Mano, capacete feio do caramba, mano. Olha, mano, parece que capacete morto. Cadê tu? Ô, Pedro, nós querem que ir junto, mano. Senão você vai acabar morrendo, ou eu mesmo. Oi, mãe. Daqui a pouco. Vamos esperar mais um pouco. Não vai esperar mais um pouco. Pode ser. Tá, tchau. Não, pode levar. Não, eu já vi ele hoje. Headshot. Ah, mano. Essa arma do Rambo aqui é boa, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é uma coisa besteira cachorro mano os bandidos vai pegar não é isso fudeu fudeu Pedro de XJ na quebrada o moleque explodiu galera se eu não jogar muito bem tá é por causa eu comecei ontem a jogar esse jogo mas hoje eu tô jogando em dupla com meu amigo aqui olha lá o carinha descendo e aí e aí Vamos lá. Galera, eu vou roubar a moto no meu amigo aqui, mano. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Puta, a área tá se fechando pra cá, mano. Puta, a área tá se fechando pra cá, velho. Puta, a área tá se fechando pra cá. Que que é? De Free Fire na quebra-na, quebra-na, quebra-na. Vai logo, rapaz. Galera, nem sei em quantos que tá ouvindo. Vamos ver se nós... Sai daí, Luan, meu Deus. Pra onde, viado? A área está... As fechando pra cá. Rápido. 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 La droga, a área tá se fechando, rapaz. Rápido. Pedro, Pedro, sai daí, mano, você vai morrer, carai. Ô, Pedro, tem um bandido, véi. Matei, matei, rapaz, demorou, mas matei. Peraí, Pedro, carai. Vamo, munta aí, munta aí, véi, a área tá se fechando o troço. Vai, Pedro, Pedro, vai, véi, a área tá se fechando, mano. Camba, rapaz. Ó, véi, cê quase morreu, mano, eu também. Ó lá, vamo matar aquele cara. Ó, Pedro, vamo, véi. Vamo lá, matá aquele cara, Pedro. É, viu, ele caiu de paraquedas e morreu, é, Pedro. Ele tá aqui, enfim. Socorro, Pedro, caralho. Ah, Pedro, morreu nós dois. Então, esse foi o vídeo de hoje, chapéu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, arruma 600 inscritos, beleza? Galera, nós fomos um dos melhores daqui, beleza? Nós ficamos quase na final, beleza? Mas não conseguimos, galera. Tamo junto, até o próximo.